Mais perto, consigo ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi a tua coisa que eu falei Ao longo do que tu fiz Que ficou perto de mim Sempre que eu encontro a saída Você muda de sonhos Da minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu E pra você a terra está perdida Olha que o mundo é só um chão Pra ficar nossa vida Qualquer distância entre nós E um abismo sem fim Quando estranhei sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se é tão difícil agora Se um minuto a mais demora Nem olhando assim Mais perto Consigo ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi a tua coisa que eu falei Um alvo que eu fiz Que te levou de mim Sempre que eu encontro a saída Você muda de sonho E mexe na minha vida O meu amor conhece Cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz pro meu Se pra você a terra está perdida Olha que o mundo é só um chão Pra ficar nossa vida Se é que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que eu fiz E o amor de mim Sempre que eu encontro a saída Você muda de sonho E mexe na minha vida